Está escrito, fora daqui ou vocês vão se arrepender? Meu Deus, o que será que é isso? Ai, é um fantasma, papai! Tchau, meninas! Até amanhã! Ah, mas que placa é essa aqui? Ué, mas o que uma placa de venho se tá fazendo em frente à minha casa? Ô, mãe! Pai! Ô, mãe! Que placa é aquela de vende-se na frente da nossa casa? O que foi, Thalita? Qual que é o espanto, minha filha? Eu já tinha conversado com você que mais cedo ou mais tarde nós iríamos pôr essa casa pra vender. É, falou! Mas eu não pensei que fosse verdade e eu achei que vocês só estavam falando, mas que isso nunca iria acontecer. Ah, como assim, minha filha? Você sabe muito bem. Agora eu estou grávida, estou perto de ganhar bebê. É o momento exato de pôr essa casa pra vender. Afinal de contas, vai chegar mais um membro nessa família e precisamos de mais espaço. Eu não concordo, porque eu já moro aqui desde que eu nasci. Eu tenho os meus amigos, a minha escola, o meu curso, tudo aqui perto. Como é que eu vou mudar de casa, mãe? Thalita, eu não estou acreditando. Você está sendo egoísta com a sua família e principalmente com a sua irmãzinha mais nova que vai precisar de mais espaço, filha. Ah, olha só! Eu tenho uma excelente notícia. Puxa vida, nós acabamos de colocar a casa à venda e já apareceu pessoas interessadas pra comprar. É sério, César? Eu não acredito. Nós colocamos agora de manhã e já tem gente querendo. É, sim, sim. Olha, estou marcando aqui com eles. Ai, gente, por favor, fala que isso é mentira, é uma pegadinha, é brincadeira. Eu não quero me mudar da minha casa, mamãe. Não faz isso. Ah, filha, infelizmente nós vamos ter que fazer isso mesmo. Essa casa só tem apenas dois quartinhos e como você sabe, já está chegando a sua irmãzinha. Então vamos ter que mudar pra uma casa maior. Ou seja, filha, vai ser melhor pra todo mundo, senão você vai ter que dividir o seu quarto com a sua irmãzinha. Imagine só um berço dentro do seu quarto. Ai, essa minha irmã nem nasceu ainda e já está me trazendo problemas. E papai, essas pessoas aí que vão vir ver essa casa pra comprar já sabem o grande problema que essa casa tem? O quê? Olha só, vamos comentar uma coisa. Esse aqui é o nosso segredo. Ninguém pode saber o que essa casa tem. Filha, é verdade. Você não pode comentar isso na frente de ninguém. Ninguém pode saber do problema que essa casa tem, entendeu? Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Não é pra falar nada. Eu espero que vocês nunca, nunca consigam vender essa casa. Ai, meu Deus, essas adolescentes. Ela não gostou nada, nada da ideia, mas eu acho que é a melhor coisa a fazer. Que horas que o pessoal falou que vem? Ah, então, Giovana, eles vão estar vindo amanhã pela manhã. Eles estão vindo de Lifetopia, muito longe. Eles iam se hospedar, mas eu falei pra eles já passarem a noite aqui nessa casa. Como assim você deu essa ideia deles passarem a noite aqui? A gente mora aqui, você se esqueceu disso? Ah, sim, mas nós vamos pra casa da minha mãe. É, afinal de contas, nós precisamos deixar eles à vontade, não é mesmo? Ai, tudo bem, eu concordo com você, então. Mas, Giovana, haja o que houver. Eles não podem saber do nosso segredo. Eu já tranquei pra ninguém mexer lá. Talita, eu não acredito que você ainda não se conformou que nós vamos mudar de casa, vai. Arruma logo esse pico, porque os novos moradores, quer dizer, os futuros novos moradores, já estão chegando daqui a pouquinho. E você não quer que eles pensem que você é uma menina feia mimada, não é mesmo? Eu não quero mudar de casa e eu não vou me conformar disso nunca. Filha, para com isso, meu amor, vai ser melhor, depois você vai se acostumar com a nova casa e você vai ver que foi ótimo ter saído dessa casa pequenininha aqui. É verdade, nós vamos passar o dia e vamos dormir na casa da vovó. E olha só que legal, nós vamos procurar no caminho algumas casas também que se adaptem à nossa nova grande família, não é mesmo? Eu não quero procurar casa nenhuma. Se vocês quiserem sair por aí procurando uma casa nova, vai vocês dois sozinhos. Eu vou ficar na casa da Camila, então. Ah, olha só, tá bom, eu acho que é a melhor coisa a fazer mesmo. Eu não quero uma menina assim, empurrada, do meu lado, não. Ah, olha só, eu acho que eles estão chegando. Arr, mas essa aqui é a belezura da casa que nós vamos comprar. Vem, filha, vem. Nossa, papai, essa casa é linda. É muito maior do que a gente estava imaginando. Ah, vocês vão adorar a casa. O senhor deve ser o seu agenor e essa deve ser a sua filha. O meu nome é Larissa, prazer. Ah, muito prazer. Olha só, vocês vão adorar essa casa. Ela é uma casa muito boa mesmo. Ela não é boa, não. Ah, como assim, Thalita? Olha só, é melhor você entrar logo no carro, menina. Nossa, quem é essa menininha simpática? É a sua filha? Essa é a nossa filha, sabe? Ela tem alguns probleminhas. Ela está entrando na aborrecência. Ela só está brincando. Ai, que saco, viu? Que saco isso aqui. Eu só não entendo porque se essa casa é tão maravilhosa, vocês estão querendo vender, né? O senhor falou que está vendendo um pouquinho abaixo da tabela, não é mesmo? Ai, sim. Mas sabe o que é? É porque, como o senhor pode observar, eu estou grávida. Isso, isso. E nós precisamos de uma casa um pouco maior, porque essa casa só tem dois quartos. E a minha filha ali, super simpática, ela não vai querer dividir o quartinho dela com a irmã mais nova. Esse é o motivo. É isso, é isso mesmo. O senhor acha que não confia. Ah, entendi, papai. Então é isso. É porque eles precisam de uma casa com três quartos no mínimo. Ah, sim. E como nós dois, né, filhinha, moramos sozinhos, então vai ser uma maravilha. Bom, agora precisamos ir. Amanhã de manhã voltaremos para ver o que vocês acharam da casa. Ah, tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem a estadia. Até mais tarde. Pode deixar. Qualquer coisa nós ligaremos para vocês. Tchau, até amanhã. Eu quero só ver quando esses dois descobrirem o grande problema que essa casa tem. Ainda bem que você não falou nada, mocinha, senão você ia ficar um mês de castigo. Ah, ele foi muito gente fina em deixar a gente passar a noite aqui, não é mesmo? A gente nem precisou pagar um hotel, não é mesmo? É verdade. Hoje em dia não se acha vendedores assim, não. É até estranho eles deixarem a gente passar um dia aqui antes de vender a casa. Ah, sim. Agora vamos. Nós temos tudo para comprar essa casa. Vamos. Que casa maravilhosa. Nossa, mas olha só o tamanho dessa casa. Eu acho que eu vou gostar de morar na cidade grande. Será que eles vão vender com os móveis? Ah, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas de qualquer forma, eu acho que essa casa vai ser muito boa para nós. Sabe o que eu mais gostei daqui? E não tem lá no interior essas luzes. É muito bonita, não são? Ah, sim. Olha só. Fogão moderno. Não tem nada de negócio de fogão a lenha. Olha só ali embaixo também. Deixa eu ver o que tem na geladeira desse pessoal. Não pode mexer aqui. A gente vai comer as coisas, menina. Tá bom. Desculpa, desculpa. Mas eles não falaram que a gente não poderia comer. Ah, para de ser furgada. Vem aqui. Vamos olhar lá embaixo. Ah, ah, peraí. O que é aquilo? Está escrito fora daqui ou vocês vão se arrepender? Meu Deus, o que será que é isso, Fia? É muito estranho. Por que que eles escreveriam isso na parede se eles estão querendo vender a casa? É mesmo? E aquilo ali? E aí está aparecendo o Sam. Sam? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus, Fia. Será que isso aqui É o fantasma? É o bicho papão que escreveu aquilo? Não, pai. Que isso? Essas coisas não existem. Bicho papão fantasma tá doido, é? Como não existe no interior Você nunca ouviu as lendas do Xarci. Seu cabeça aí da Mula Pererê. Eu acho que não é esse não. Mas, enfim, é melhor a gente tomar muito cuidado Porque eu acho que alguém não quer a gente aqui nessa casa Papai, eu não sei, papai, eu não sei Há um mistério, eu não sei aquilo que tá escrito lá, não Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá pra cima e vamos conhecer o quarto, vai Vamos esquecer que a gente leu aquilo, tá? Fia, vai você na frente, vai, Fia Não, 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 vai o senhor na frente Mas por que eu tô aqui na frente? Vai, vai, vai Tá, tá bom Oi, estamos chegando Tá barra limpa, Fia, não tem nada aqui, não Ah, então tá bom Pelo menos o quarto é bonito, hein, pai? É bonito mesmo Olha só, isso aqui tem até closet Eu não sei essa coisa que é guarda-roupa, Fia Não é closet, não Olha esse espelho Se eles não deixarem esse espelho aqui, eu vou comprar um igualzinho pra mim Tá bom, Fia Olha só, eu acho que eu vou estar descansado, esticar as canelas Porque a viagem lá do interior pra cá foi longa, tá bom? Ah, e eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, papai Mas que barulho é esse? Ah, que sono O quê? Mas as luzes, elas estão acendendo e apagando Ai, meu Deus, o quê? Fia Filha Larissa Larissa Filha Filha Olha só As luzes estão acendendo e apagando Ah, mas é verdade O que será que tá acontecendo? Eu não sei, filha Mas deve ser um fantasma Fantasma? Ai, meu Deus Será, pai? Eu tenho muito medo de fantasma Vamos descer, vamos descer, papai Ai, meu Deus, meu Deus Calma, papai, calma É muita coisa estranha Deve ter acontecido algum mau contato Calma, nada demais Mal contato? Eu acho que isso é um contato de segundo grau Filha, eu vou já sei Eu vou assistir um pouco de televisão pra ver se eu me acalmo É, você tem razão Meu Deus Eu vou assistir com o senhor também, tá? Tá bom, vamos ficar aqui bem quietinho Tá, gente? Ah, coelhinho, coelhinho Que bonitinho esses coelhinhos, né? Muito bonitinho esses coelhinhos Ai, filha, eu acho que eu não vou ver coelhinho Eu vou mandar aqui Eu vou assistir outra coisa, tá bom? Tá, tá bom, tá bom O quê? Filha O quê? Olha só Atrás de você Um quadro Hã? Um quadro? Sim, filha, sim Ué, mas, pai Tá normal O que que tem no quadro? Não Tinha um fantasma ali, filha Acredite em mim Tinha um fantasma Ah, não, pai Eu tenho certeza que é coisa da sua cabeça Porque como o senhor estava assustado com as luzes E também ficou assustado com aquela palavra Que estava escrita lá embaixo O senhor estava vendo coisa onde não tem Filha, filha Era o fantasma, sim Olha só O quadro estava parado E de repente apareceu Olha lá É o fantasma mesmo Ai, é o fantasma, papai Ai, ai, ai Ai, papai Essa casa é uma casa mal assombrada Ai, não, não Não vou descer, não Não, não, não Desce, não O que que a gente faz, pai? Eu não sei Vamos subir, vamos subir Ai, meu Deus Que casa mal assombrada Ai, mas esse quadro também deve ser mal assombrado Eu acho melhor a gente procurar um hotel pra dormir, papai Voltar pro interior a essa hora também não dá Eu tô me empurrando Eu preciso ir no banheiro Eu preciso ir no banheiro E o senhor vai me deixar aqui fozinha pro lado de fora? Filha O que foi? Ah, eu acho que eu vou desmarrar Mas o que é isso? Papai, levanta, por favor Levanta, você precisa levantar Papai, não faltamos Vamos embora daqui Papai, por favor, vamos embora Larissa, Larissa Eu não quero mais comprar essa casa Eu não vou comprar uma casa cheia de fantasmas e caveiras e coisas assustadoras É, você tem razão, pai Eu não acreditava nisso, não Até vim pra essa casa Filha, olha só o espelho O que que tem no espelho? Olha lá, olha lá, filha É o fantasma Fora, fora da minha casa Fora da minha casa Fora da minha casa Papai, você tá ouvindo o que que ela tá dizendo? Ela tá falando pra gente sair fora da casa dela Ela, fora dessa casa Eu acho que eu fiz isso na casa Nós não vamos comprar essa casa mais não Nunca mais Fantasminha, nós não vamos comprar não Nós estamos indo embora agora mesmo, viu menina? Pode ficar tranquila Por favor, fantasma Só poupem nossas vidas Não comam nossos cérebros Por favor Meu Deus Ai A fantasma caiu O fantasma, você tá bem aí? Ficou curtada Peraí, pai, peraí Tem alguma coisa errada nessa história Fantasmas não tropeçam, não caem Fantasmas são fantasmas Eu sei Eu nunca vi um fantasma na vida Mas que existe, eu sei que existe Fantasmas são fantasmas Não são humanos Não são vidas E a outra coisa Eu já tô ficando doida com essa história Fantasma nem existe O fantasma, se você não existe O que você tá fazendo aqui, hein? Ai, droga Quem foi que deixou isso no meio do caminho? Eu torci o meu pé Mas então quer dizer que você não é fantasma Cozíssima nenhuma Deixa eu ver aqui Você só pode estar com uma máscara Olha só Ela não era mesmo um fantasma não É uma menina e parece que ela tá cheia de farinha de trigo Mas pai, essa aí é a filha do casal que tá vendendo essa casa Eu tô reconhecendo ela Essa cara de burrada aí é de menina mesmo Escuta aqui, senhor Para de ficar falando que a minha cara é de burrada, viu? Já não basta o meu pai e a minha mãe me falando isso toda hora Mas menina, por que que você está fazendo isso? E se esse velho aqui bate com as botas? Olha só, menina Eu já tenho 85 anos, viu? Se eu morrer, se a culpa é ser sua Eu vou puxar seu pé É verdade Isso não se faz, mocinha Mas que coisa feia Mas peraí A pergunta que não quer calar Por que que você queria assustar a gente? Isso quer dizer que todas aquelas coisas que aconteceram foi você que provocou? É, e outra pergunta também E como você conseguiu fazer aquelas coisas todas? Ai, viu? Vou ter que explicar tudo Aquela palavra lá Aquela frase que estava escrita lá embaixo Eu escrevi com ketchup O que? Ketchup? Sim, óbvio, né? Meu Deus, mas não parecia? Parecia sangue É, mas não é que a te chupe E as luzes acendendo e apagando É só a gente ir lá e mexer no interrompidor da casa Todo mundo sabia disso Menos vocês Ah, e aquelas caveiras? Como que você colocou um monte de caveira no banheiro? Aquelas caveiras lá são de plástico O meu pai guardava ela desde a última festa de Halloween Eu não acredito que a gente foi enganado por uma fedeira Agora me diz Como é que você fez com aquele quadro ficar Mexendo ou virando fantasma, engraçadinha? Aquilo não é quadro Aquilo é uma televisão, seus bobalhões Ah, mas eu não acredito Essa menina, pelo visto Não queria que a gente comprasse essa casa Pai, mas veja só Pensa pelo lado positivo Agora que a gente descobriu a verdade Que ela estava provocando tudo isso A gente vai poder comprar a casa Ah, é verdade Olha só, você não conseguiu Nós vamos comprar a casa dos seus pais Sim, e... Peraí, tá esperando visita? Eu não E primeiro eu vou ver quem é que tá tocando a campainha E depois você vai ver Eu vou ligar pros seus pais, meninas Ô, 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 pai Eu não vou ficar aqui em cima sozinha com essa menina, não Ah, é, é... Você? Ai, ainda bem que vocês vieram, viu? Ah, sabe o que que é, senhora Genor? Desculpa o horário É que a nossa filha não está na casa da coleguinha Que ela falou que estaria E a gente deduziu que ela poderia ter vindo aqui pra nossa casa, né? Olha lá, César Eu já estou avistando ela daqui E pelo jeito ela estava aprontando Olha só, ela tá toda branca Olha só, eu avisei vocês que eu não queria que vendesse a nossa casa Ah, mas pelo jeito essa menina estava aprontando Olha, vocês nem sabem Ela fingiu que era fantasma E ela colocou um monte de coisas aqui de prafinada Tudo pra gente não comprar da casa Sim, sim, e ela também escreveu uma frase horrível com ketchup E fingindo que era sangue E aposto que ela deve ter usado o truque de ilusionismo, né? Também, pra flutuar Ela fazia isso na escola pra assustar as pessoas É, ela fez mesmo Ela fingiu que era fantasma e se pintou toda de branco É, e graças a ela ter se enrolado nos fios Tropechou e caiu Tomou uma tom bomba, enfim Mas que coisa feia, Thalita, filha Não foi assim que eu te eduquei Ah, quer saber? Eu não sei por que vocês também estão brigando tanto comigo Porque vocês também estão fazendo uma coisa muito feia Vocês estão mentindo Por que vocês não contam a verdade pra eles? Nessa casa tem um segredo O quê? É, é, conta a verdade Segredo? História é, já, já, já Puxa vida, pior que ela tem razão A gente não tá sendo honesto com o senhor, senhora Genor É, tem um segredo terrível aqui nessa casa E a gente precisa te contar a verdade É, é um segredo que tá impedindo a gente de vender a casa, sabe? Que se a gente contasse, provavelmente não ia conseguir um comprador Meu Deus, dá até medo depois de tudo que a gente passou Mas eu quero saber que segredo é esse Aham, eu também quero saber Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês Vamos Ai, puxa vida, chegou a hora de revelar o grande segredo Não tem jeito, César, vai ter que contar Vai, anda logo, abre essa porta Estão todos preparados? Aqui está o segredo Olha só, por isso que eu não queria mostrar Tá vendo só, pessoal? Por isso ele escondia esse segredo Um cano estourado que nunca conseguiu ser consertado Puxa vida, mas isso aqui então vai baratear ainda mais o preço da casa Olha, nós vamos comprar Porque isso pra mim é fichinha, eu arrumo Mas eu não vou pagar o valor que o senhor tinha falado não Pode descontar aí na minha mão de óbvio Peraí, o senhor está dizendo que o senhor vai comprar a nossa casa Mesmo com esse cano estourado? Sim, eu vou comprar porque eu quero comer Eu gostei muito dessa casa Puxa vida, tá vendo só? Por sua culpa, a gente não vai vender pelo valor que a gente pediu Ai, eu tô todo molhado aqui Ai, não acredito Então a gente vai ter que sair dessa casa mesmo Ai, pelo menos está tudo resolvido Agora não tem mais nada o que esconder, não é, pessoal? É verdade, né? Vamos sair com Robux, ah, menos Mas fazer o quê? Agora vamos, porque tá tarde E a casa da vovó é um pouco longe Gente, por que vocês não passam a noite aqui? Afinal de contas, vocês são de casa mesmo É boa ideia, filha, boa ideia Então vocês passam a noite aqui junto com a gente Até porque agora eu também tô com um pouco de medo, né? Mas tudo bem Ai, que bom, então a gente aceita, não é? Sim, e já vamos fechar a papelada hoje mesmo, né? Ah, muito obrigado, seu Agenor, espero que vocês façam um bom proveito da nossa casa Ai, quantos momentos felizes aqui, quantas lembranças Nós é que agradecemos, nós nunca iríamos encontrar uma casa com esse valor Muito obrigada, família Ah, sim, ainda mais com descontão que a gente tem por causa do segredo de vocês Papai, eu vou entrando, tá bom? Eu preciso fazer uma coisa, mas ó, obrigada, gente Gente, não esquece de mandar o dinheiro, pai Ah, não, ele que eu vendi Ai, agora vamos, pessoal Eu tô tão contente, filha Você vai amar a nossa próxima casa Eu não vou amar nada Ai, adeus, casinha Adeus, cidade Adeus, meus amigos Ai, Thalita, para de reclamar, meu amor Vamos entrar no caminhão e vamos conhecer a nossa casa nova Fazer o que, né, mamãe? Nova casa E vamos nós Prontinho, chegamos Como assim chegamos? Mas o que está acontecendo? A gente está na mesma rua, só mudamos de casa Ah, sim, nós compramos a casa do vizinho A gente ia falar pra você que compramos uma casa maravilhosa, né? Mas você não queria nem ouvir Não, na verdade, ela nem ficou em casa Foi lá querer assustar agora os nossos vizinhos Aí não deu pra gente contar pra ela É, isso mesmo Ah, então quer dizer que eu não vou precisar deixar a minha escola Os meus amigos, o meu curso Ai, eu amo vocês Eu adorei a casa nova Ai, adolescentes Vai entender Vamos, querido Tem muita coisa pra fazer Ah, essa foi a mudança mais fácil que eu já fiz Tchau, tchau Tchau Jasmine Tá Tchau 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 Obrigado.